Olá queridos, graças e paz, chegou o grande dia, estão abertas as inscrições para o curso Discernimento Espiritual, Mapeando Fortalezas e Destruindo Cativeiro, serão quatro dias de curso onde você vai ter uma imersão de 13 a 16 de maio, vai ser aqui em Curitiba, é um curso presencial no Hotel Bristol, você vai encontrar dois planos, o plano com hotel e refeições, com pensão completa e vai ter o outro plano com o curso, você vai ser muito abençoado, mas corra porque as inscrições elas estão limitadas por causa da pandemia do Covid, eu espero você aqui, vai ser uma bênção. Vamos lá, vamos, a palavra de Deus, você que nos acompanha, a Igreja Batista de Bom Retiro, existe para abençoar a sua vida. Amém? Nosso endereço é Avenida Desembargador Gossimbas, 1772, tem um ponto de ônibus aqui na frente, cultos aos domingos às 10h às 19h, e quando você estiver aqui em Curitiba, venha nos visitar, se você é de Curitiba e está desigrejado, venha congregar com a gente, se você precisa de socorro espiritual, é aqui que você encontra, amém? Vamos lá, brincando de pecar, amém? Pai querido, o teu desejo é que todos se convertam em viva, tira de nós toda soberba, todo orgulho, tira de nós Toda ideia falsa de que uma vocação, um chamado ministerial, é um antídoto contra o pecado, porque isso é mentira Queremos nos humilhar hoje, queremos entender toda a força do pecado, queremos entender porque o salário do pecado é a morte E queremos entender porque a consagração é um caminho de vida eterna, fala conosco em nome de Jesus, amém Há um personagem, dentre tantos personagens bíblicos, que nenhum foi igual a ele, um homem de um poder, de uma força estupenda Ele consegue aniquilar um exército inteiro, com os ossos do crânio, de uma queixada de um jumento Um homem que foi chamado por Deus, vocacionado por Deus, antes dele nascer Não foi no ventre, não, foi vocacionado antes de ser concebido Seu nome é Sansão, a palavra Sansão significa pequeno sol, ou solzinho, seria, olha lá o solzinho Esse homem, ele brinca com uma coisa séria A Bíblia diz para a gente, Romano 6, 23, que o salário do pecado é a morte O salário do pecado não são dias difíceis Não são semanas complicadas, não é a perseguição no trabalho O salário é um direito universal do homem, aquele que trabalha tem direito a salário Agora quem peca, não vai conseguir escapar de receber o salário da morte Porque o pecado, ele gera a morte Diz assim a palavra do Senhor, pode passar para mim Lá em Juízes capítulo 13, de 2 a 5 Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan Tinha mulher estéreo Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e disse Você é estéreo, não tem filhos, mas engravidará e dará luz a um filho Todavia tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada E não coma nada impuro E não se passará na valha, na cabeça do filho que você vai ter Porque o menino será Nazireu Consagrado a Deus Desde o nascimento, ele iniciará a libertação de Israel Das mãos dos filhos de Deus Esse homem, ele é vocacionado, ele tem um chamado de Deus E ele vai conseguir abortar o chamado e a consagração de Deus Nós temos falado sobre consagração E você tem visto como a consagração é intimamente ligada à santidade A palavra de Deus diz em 1 Pedro capítulo 2, verso 9 Vós sois geração eleita, sacerdócio real Povo de propriedade exclusiva do Senhor Deus ele não nos reparte com mais ninguém Nós cantamos aqui Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar Deus não vai dividir Não vai dividir nenhum compartimento da vida da gente com mais ninguém Por quê? Porque nós somos o santuário de Deus 1 João 4, 4 Nós somos o santuário Aquele lugar único e personalíssimo Aonde só o Senhor habita Esse jovem foi consagrado Nazireu Essa palavra Nazireu justamente significa justamente isso Aquele que tem dono Aquele que é inteiro ao Senhor A palavra consagração Você consagrou agora os dízimos Nós agora consagramos a bebezinha Isabela Netinha do pastor Daniel Eiras Nós consagramos o instrumento musical para o culto A consagração significa que a partir de agora Aquilo ou aquele pertence apenas a Deus O Nazireu A gente tem como esses homens consagrados Eu consigo lembrar de mais dois João Batista Foi Nazireu Sansão foi Nazireu E Samuel Samuel inclusive Foi morar no templo E servir a Deus Porque a mãe dele falou Se o Senhor me der eu te dou Se o Senhor me der um filho Eu consagro ele ao Senhor E ele foi consagrado também dentro do ventre E ele tinha algumas restrições Alimentares E também de conduta Ele não podia beber vinho Ele não podia tocar e morto Esse homem é um homem Que tinha uma experiência De uma vida de santidade A Bíblia diz Não está funcionando Eu vou pedir para me ajudar No livro de número 6 De 2 a 8 Se um homem ou uma mulher Fizer um voto especial Um voto de separação para o Senhor A palavra separação é santidade O santo É aquele povo É aquele homem É aquela mulher Que é separado Para Deus Um voto de separação Para o Senhor como Nazireu Terá que se abster de vinho Não poderá beber suco de uva Nem comer uvas Nem passas Durante todo o período Do seu voto de separação Nenhuma lâmina Será usada em sua cabeça Os cabelos Ficam longos E é por isso que Sansão vai ter sete tranças Nenhuma lâmina Será usada em sua cabeça Até que termine o período De sua separação Para o Senhor Ele estará consagrado E deixará crescer O cabelo de sua cabeça Durante todo o período Da sua separação Para o Senhor Não poderá Aproximar-se De um cadáver Mesmo que Seu próprio pai Ou mãe Ou irmã Ou irmão Morra Ele não poderá Tornar-se impuro Por causa deles Pois traz sobre a cabeça O símbolo Vou repetir Ele traz sobre a cabeça O símbolo De sua separação Para Deus Durante todo o período Da sua separação Estará Consagrado a Deus Muita gente Muita gente Experimenta Esses votos De separação E faz por períodos Curtos De 40 dias De 21 dias Mas ele Vai fazer um voto Da vida inteira Ele é consagrado Antes de nascer Para uma função Com uma unção O vinho E aqui eu vou falar Um pouquinho sobre Por que que ele não tomava vinho Eu vou falar Por que que ele não podia Tocar no morto No cadáver Por que que ele não raspava a cabeça Então É associado Ao autocontrole E ao domínio próprio Quando A pessoa não tem controle Sobre o vinho Ela acaba A gente usa a expressão Pagando mico Dando vexame O vinho é capaz De tirar a razão Da gente A abstinência Era um protesto Contra o uso Que pode levar A toda sorte de excessos Ou a uma ilusão De alegria passageira Eu estava tão feliz Ontem Por que Porque eu tomei todas Então o Nazireu Ele não bebia Nenhuma gota de álcool O vinho pode roubar O coração E levar o homem A desprezar a Deus Com dissoluções E contendas É isso que diz Efésios capítulo 5 Verso 18 E não Os embriagueis Com vinho Onde há contenda Dissolução Mas enchei-vos Do Espírito Em segundo lugar Esse homem Ele não Cortava o cabelo Pastor O que isso tem a ver? Indicava que Todas as suas forças Eram consagradas Ao serviço de Deus Era um símbolo Era um sinal externo De algo que acontecia Dentro do homem Santificado ao Senhor Nós vamos fazer Batismo aqui No final do mês de Março Temos uma turma Grande pra gente batizar O batismo É um símbolo Externo De algo que aconteceu Dentro de mim O que significa batizar? A palavra batizar Significa mergulhar Tem um Uma espécie Do submarino Que chama Batiscafo Então você abaixa Ele submerge Ele dentro da água E você Ele levanta Depois Então Essa palavra batizar Significa mergulhar Transformando Como é que você batizava Um determinado tecido O tecido era branquinho Da lã Você mergulhava Você batizava ele No vermelho Na cor vermelha Carmezinho Você mergulhava E quando voltava Ele era transformado Num vestido de púrpura Ou então Pense nisso O batismo É um símbolo externo Daquilo que aconteceu O que significa Quando você Mergulha alguém Dentro da água Que essa pessoa morreu Ele foi sepultado Com Cristo E quando ele levanta Das águas Então representa Um novo nascimento Ele começou De novo a vida É um símbolo O batismo Não muda a vida De ninguém Porque se o batismo Salvasse A gente ia levar Todo mundo pra praia Pro rio Batizava Todo mundo Estava resolvido Não O batismo É um símbolo De que eu morri Pro mundo E nasci de novo Pra Deus É isso Apontava a propriedade Exclusiva de Deus Assim como o crente Era separado em santidade Então Quando alguém em Israel Viu um moço Cabeludo Não passava a navalha Só que todo mundo Dizia assim Aquele ali é santo Aquele ali é homem de Deus Aquele ali pertence a Deus Quando Samuel Ele chega na cidade de Belém No capítulo 16 De 1 Samuel Jessé fica tão assustado Que ele fala assim Pecamos contra o Senhor E chega aquele moço Aquele Senhor Aquele profeta Com os cabelos longos Então o cabelo Não tinha nenhum poder O poder estava No voto de consagração Que esse homem tinha com Deus E por último Ele não podia tocar em cadáver Ele não podia ter contato Com os mortos Aqui Isso significa Que ele não se contamina Com o pecado Não se deixa controlar Por qualquer pessoa Que vive no pecado Nem pelos próximos Ou mais influentes Como o pai Então significa o seguinte Que antes de obedecer ao pai Ele ia obedecer a Deus Eu citei Romanos 6,23 A parte A diz Que o salário do pecado É morte Isso significa Que ao tocar o morto Ele estaria quebrando o voto Então tudo isso Funcionava como o quê? Como um anúncio Diante dos homens E diante do mundo espiritual Que ele não abria a mão Da santidade dele Esse homem Vai ser um homem Cheio de Espíritos Santos E essa unção sobre ele Vai matar ele Olha pra mim Unção mata Deus Ele nos chama Para um propósito Que pode ser cuidar De uma esposa Cuidar de um filho Cuidar de um ministério Cuidar de um trabalho Cuidar de um serviço E quando nós desprezamos a unção A unção é capaz De nos matar A unção Matou o rei Saul Que foi ungido Em 1 Samuel Capítulo 10 Verso 1 O Senhor te ungiu Como líder da herança dele Como capitão do seu exército E no último capítulo No último capítulo 1 Samuel Esse homem se suicida A unção Ela cumpre um propósito Da vida de todos nós Veja Se você consegue Induzi-lo A mostrar o segredo Da sua grande força E como poderemos dominá-lo Para que o amarremos E os subjuguemos Existe uma fonte de poder Na minha vida E na sua vida Não é a nossa inteligência Não é a nossa capacidade Científica Que nós aprendemos Dos bancos escolares Nós Anunciar o anúncia No ano do perdão Em Atos 10 A Bíblia diz Como Deus ungiu Deus ungiu A Jesus de Nazaré Com o Espírito Santo E poder O qual andou por toda parte Fazendo o bem Curando os oprimidos Do diabo Porque o Senhor Era com ele Da onde que vem As forças De sanção Aquele homem Que pega assim Aqueles Aquela Aquele portão Da cidade Arranca e lança fora Aquele homem Que faz Da cauda De 300 raposas Uma tocha Para tocar fogo No trigo Na plantação Dos filisteus Da onde vem a força De um homem Que tem um são Para matar mil Mil soldados E disparatar Um exército Filisteu De homens armados Até os dentes Com lanças Com espada Da onde vem a fonte Eu preciso saber Qual é a fonte Do poder Olhe para mim A fonte do poder É o Espírito Santo De Deus Gente eu fico impressionado Como é que as pessoas Têm medo De aproximar de Deus De se aproximar de Deus E de buscar O Espírito de Deus 1 Coríntios Capítulo 14 Diz que a gente Deve buscar Os melhores dons E esses dons São distribuídos Pelo Espírito de Deus A uns Pelo Espírito É dado O tom de profetizar A outros Pelo mesmo Espírito O dom de ciência O dom de sabedoria O dom de maravilhas O dom de línguas O outro De interpretação De línguas Todos eles Recebem dons Pelo Espírito de Deus Mas busque Os melhores dons O que ele está dizendo Ele não está dizendo Que existe o dom Pior E o dom melhor O dom melhor Para o seu ministério Para que você Desempenhe O ministério Você precisa buscar Um dom Que ele vai funcionar Para você Se é o dom De discernir Espíritos É esse que você busca Mas quem dá É o Espírito de Deus Qual de vós Sois maus Sabe das boas coisas Os vossos filhos Quanto mais o vosso pai Não vos dará Do Espírito Santo Não vos dará Do Espírito Santo A quem pedir Deus dá O Espírito Santo É por isso que tem gente Que sobe o monte Que vai buscar O poder de Deus Que vai buscar A manifestação de Deus Esse homem Sansão Ele já nasce Nessa unção Ele já nasce Mergulhado Nesse óleo Esse óleo Que simboliza O Espírito Santo Está nele já Cheio do Espírito Santo Juízes 13, 24 Ele cresceu E o Senhor O abençoou E o Espírito Do Senhor Começou a agir nele Juízes 14 No capítulo seguinte Então o Espírito Do Senhor Se apossou O possuiu Ele ficou possuído Do Espírito Tão poderosamente Que despedaçou um leão Como quem despedaça Um cabrito Sem ter nada na mão Juízes 15 Próximo capítulo Mas o Espírito Do Senhor Apossou-se dele Encontrando a carcaça De um chumento Pegou a queixada E com ela Matou mil homens Não tem a ver Comigo Não tem a ver Com a minha inteligência Não tem a ver Com o que eu estudei Não tem a ver Com os bancos De teologia Não tem a ver Com a maneira Como eu me expresso Com a qualidade Do meu sermão Tem a ver Com o Espírito Santo de Deus A fonte Do poder Está no Espírito Santo de Deus Gente Só que isso aí Só vai ficar Sobre você Quando você estiver Consagrado Quando você viver Em consagração Hoje é o último dia Gente Da nossa campanha De consagração Semana que vem Pastor Freitas Felipe Freitas Vem aqui Sábado e domingo Para falar Sobre multiplicação Como eles Numa igreja Na Barra da Tijuca Amanhã eu prego lá Inclusive Na Atitude da Barra Uma igreja Que começou Há 10 anos Com 40 pessoas E hoje Tem em torno De 14 mil pessoas Gente Não existe Estratégia Para isso Não existe Assim Um método Isso é bobagem Por trás De toda a igreja Que cresce Por trás De toda a família Abençoada Por trás De toda a vida Que prospera Existe Uma pessoa Consagrada Ao Senhor Existe alguém De joelhos Existe alguém Que se santifica Existe alguém Que busca a Deus O Espírito de Deus Era inteiro Na vida Desse homem Chamado de sanção Só que ele Começa a desprezar isso Não se põe Em julgo desigual Com os descrentes Pois o que tem em comum A justiça e a maldade Ou que comunhão Pode ter a luz Com as trevas Ele começa a achar Que a vocação dele Era uma vacina Capaz de imunizar ele Contra o pecado Se você é Deus Está me usando mesmo Então eu posso pecar Um pouco aqui Eu posso pecar Um pouco ali Não é um pecado Não é um pecadinho Ele começa a se misturar E fazer alianças De caráter maligno Achando que o Espírito Santo Vai permanecer na vida dele Olha pra mim O Espírito Santo Vai embora O Espírito de Deus Gente Ele vaza Se a Bíblia diz Enchei-vos do Espírito Isso significa que Deve ser algo sistemático Na minha vida Na sua vida A busca de Deus Jesus Em Mateus capítulo 5 Uma mulher Toca no manto de Jesus Em Mateus 8 Perdão Mateus 8 Em Marcos 5 E Lucas 8 Também A mesma passagem A mulher toca E Jesus fala assim Para Porque eu senti Que de mim Saiu o poder Esse homem Vai experimentar Algo pior Do que a morte Ele vai experimentar Ser abandonado Pelo Espírito de Deus Porque ele esquece Que há uma vocação Para ele De consagração A construção Da tragédia Começa Em três passos Em Juízes 14 1 a 12 Desceu Sansão Atiminata E vendo Atiminata Uma mulher Das filhas Dos filhos Teus Subiu E declarou A seu pai E sua mãe E disse Viu uma mulher Atiminata Das filhas Dos filhos Teus Tomai-me Tomai-me Por mulher Ele ignora O conselho Do pai dele Ele fala Tem tanta mulher No meio do povo De Deus Você quer se apaixonar Se afeiçoar Por uma mulher Que não serve Ao teu Deus A Bíblia diz Em Malaquias Capítulo 2 Que Judá Profanou O santuário Do Senhor E se casou Com a filha De um Deus Estranho Quando nós Casamos Querido Nós fazemos Uma aliança Você precisa Entender isso E aqui Ele começa A brincar De pecar Ele começa A achar Que as sucessivas Vitórias dele No campo militar As sucessivas Vitórias dele Que todo mundo Que todo mundo via Podia esconder Os pecados Que ninguém via E ele dá Um segundo passo E foi-se Sansão A casa E viu ali Uma mulher prostituta E entrou a ela Você peca uma vez E fala assim Ih, deu nada E aí você fica Naquele território Do pecado Achando que Aquela porta Que você entra Entra E sai Entra E sai Entra E sai Ela nunca vai fechar Mas agora A porta vai fechar Porque Uma terceira vez Capítulo 16 Verso 4 E depois disso Aconteceu que Se afeiçou Se apaixonou A uma mulher Do Vale de Soreque Cujo nome era Dalíria Era uma cortesã Essa moça Era uma mulher da vida E ele começa A misturar o santo Com o profano Ele Se casa Com uma mulher E ele conseguiu Ser traído Na lua de mel Já pensou Você ser traído Na lua de mel Só que ele não Aprende lições Ele vai tropeçando E fala Mas Eu vou vencer Na raça Ele é como Se você Quisesse espremer Alguém grande Por uma porta pequena Não passa por ali Nós Eu sou forte Você está pensando O que? Estão falando É concessão Não deu na oração Então vamos na força E a Bíblia diz Não é por força Nem por violência Mas é pelo meu espírito Esse homem Ele vai se meter Com iniquidade Osés 4,11,12 Gente Esse texto é tão sério A sensualidade O vinho Lembra do vinho? E o mosto Tira a inteligência O meu povo O meu povo Consulta A sua madeira A sua vara E responde Porque o espírito De sensualidade Os engana E prostitui-se Apartando-se Da sujeição Do seu Deus Se você já tomou Um pilequinho Você lembra disso Você perde o governo Da sua vida Ele te deixa Tão alegre Que você perde Tuas vergonhas Você dança E paga mico Na festa Você Acaba Liberando De dentro de você Alguém Que é tão tímido Mas que se torna Um descarado Um libertino A sensualidade Faz com que você Se enlouqueça Como alguém Que ficou bêbado A sensualidade É um espírito Que faz você Perder o temor Do Senhor Esse homem Perde o temor Do Senhor Quando Homens e mulheres De Deus Buscam O prazer Fora Das fontes Do Senhor É isso aqui Que acontece Aliás Jeremias Capítulo 2 Deus está Tão decepcionado Com o seu povo Que ele diz O meu povo Cometeu contra mim Dois crimes Me abandonou Fontes de águas vivas E cavou para si Cisterna as rotas Que não retém água E aí ele começa Então de fato A brincar Com o pecado Algum tempo depois Quando voltou Para casar-se com ela Sansão Saiu do caminho Para olhar o cadáver Do leão E nele havia Um enorme Enxame de abelhas E mel Tirou o mel Com as mãos E foi comendo Pelo caminho Você lembra Que ele não podia Tocar em cadáver? Você lembra disso? Ele não podia Beber vinho Ele não podia Tocar no cadáver Ele não podia Passar na vara No cabelo Aqui ele quebra O primeiro voto Com o senhor É mais ou menos o seguinte Pastor Eu assaltei Um banco Eu assaltei Um banco Eu roubei Um milhão Mas eu trouxe O dízimo De cem mil É querer tirar Doçura Daquilo que é podre Ele vai tirar Mel De dentro Do cadáver Ele vai tirar Mel Do meio Daquela carcaça Podre É gente Que fala assim Não, pelo menos Eu casei Pastor Pelo menos agora A minha família Vai ficar tranquila Financeiramente Mas você fraudou Não, pelo menos Agora Pastor Eu estou tranquilo Eu posso ajudar As pessoas Ei, ei Deus Não abençoa O pecado Nós estamos trabalhando Isso todo mês De fevereiro A santidade E a consagração A pureza O sangue Que nos purifica Mas tem gente Que acha Que do meio Do pecado Ele pode trazer Alguma doçura Algum mel Ele quebra O primeiro voto E fala assim E daí? Todo mundo faz O problema É que você Não é todo mundo Aliás Minha mãe Falava muito isso Para mim Todo mundo vai Mas você Não é todo mundo E é isso Que Deus Fala para mim Para você Você Não pertence A você Você pertence Ao Senhor E é por isso Que o nosso Deus Existe santidade Pois sem santidade Ninguém verá O Senhor Brincando De perder A força Das santidades Juízes Dezesseis Dezessete Disse Pois Dalila Sansão Conte-me Por favor De onde Vem a sua Grande força E como você Pode ser Amarrado E subjugado Me conta aí Como é que você Pode ser derrotado Me conta Qual é tua fraqueza Qual é tua vulnerabilidade Qual o teu tendão De Aquiles Me conta Respondeu Sansão Se alguém me amarrar Com sete tiras de couro Ainda úmidas Fiquerei tão fraco Quanto qualquer outro homem Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele começa A provar Para si mesmo Que apesar de estar no pecado Nada pode segurar ele Ele está se amostrando aqui O orgulho subiu no coração dele Há muito tempo E ele está falando assim Não Eu posso detonar Quem eu quiser Porque eu sou mais eu Ele além de brincar De perder a força Da santidade Ele brinca De ser aprisionado Juízo de 16 De 13 a 14 Disse da Lila Sansão Até agora você me fez de boba E mentiu para mim Dica-me Como pode ser amarrado Já viu isso? Gente Quando uma mulher Ela quer tirar algo Você tem esposa Você é casado? Eu sou casado Pastora Fabiola Eu vou contar Pastora Fabiola Eu tenho uma técnica Que ela pega a unha dela assim E passa na minha careca Gente Quando ela faz isso Nem anjo do Senhor Me livra É uma fraqueza É uma fraqueza Me diz Qual a tua fraqueza Me diz aquilo Que te faz Perder o controle Ele respondeu Se você tecer Num pano As sete tranças Da minha cabeça Ele está chegando Ele está dizendo Ele está começando A anunciar A sinalizar Antes ele falou assim Me amarra Com sete faixas Agora ele está falando assim Amarra minhas tranças Se você tecer Num pano As sete tranças Da minha cabeça E o prender Com uma lançadeira Ficaram tão fracos Como qualquer outro homem Assim Quando ele dormia Dalíria teceu As sete tranças Na sua cabeça Num pano E a prendeu Na lançadeira Ele está começando A brincar de perder Descobrindo os segredos Então ele diz Como você pode dizer Que me ama Se não confia em mim O nome disso aqui É a manipulação Ela vai manipular Os sentimentos dele Essa é a terceira Terceira vez Que você me fez De boba E não Me contou O segredo Da sua grande força Quando Dalila Viu Sansão Lhe tinha contado Todo o seu segredo Enviou Essa mensagem Aos líderes Filisteus Subam 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 Mais Esta vez Pois ele Me contou Todo o segredo Os líderes Filisteus Voltaram A ela Levando a prata O negócio dela Era dinheiro Não tinha amor Envolvido O bobalhão Estava colocando A cabecinha dele No colo De uma mulher Que não tinha Nada com ele Oi gente Um rápido intervalo Você que ainda não é membro Seja membro do canal Para nos abençoar Dá um like Compartilha E se você quer crescer Em libertação Em batalha espiritual Vai lá na nossa loja www.institutoexo.com Os nossos livros estão lá Que vão fazer você crescer Nessa área E se tornar Um valente na batalha Deus te abençoe Olha pra mim Cuidado Com o lugar Onde você está reclinando A tua cabeça Cuidado com as pessoas Que não temem ao teu Deus Ao Deus da Bíblia E que estão dizendo Pra você que te amam Fazendo dormir No seu colo Ela chamou o homem Pra cortar as sete tranças Do cabelo dele E assim Começou a subjugá-lo E a sua força o deixou Qual era o segredo dele? Não era o cabelo O segredo dele Era Deus Eis que vos dou autoridade Pra pisar de serpentes Escorpiões E todo o poder do inimigo E nenhum dano vos fará Isso não vem de você Isso vem do Senhor Você não vence do mundo espiritual Porque você é batista Assembleano Metodista Presbiteriano Você é crente Ah, eu sou evangélico E daí? O mundo espiritual Conhece a minha vida E a tua Você tem fama espiritual Eu também tenho Em Atos 19 Os sete filhos Do sumo sacerdote Vão expulsar Um demônio do homem Que diz Eu conheço Jesus E sei quem Paulo é E vocês? Quem vocês são? E eles são humilhados? Por quê? Porque eu e você Temos fama espiritual Quando a Bíblia fala sobre Derrotados Que foram vencedores Aponta para esse homem Ele acordou do sono E pensou Sairei como antes E me livrarei Mas não sabia Que o Senhor O tinha deixado Olha a insensibilidade É gente que se acostuma A brincar com o pecado Ele nem percebe Que o Senhor deixa ele Os filisteus o prenderam Furaram seus olhos E o levaram para Gaza Prenderam com algemas de bronze E o puseram a girar Um moinho na prisão Ele ficou preso de verdade Bora brincar de perder Vamos brincar de pecar? Vamos Até que uma hora Deus nos abandona Até que tem uma hora Que o Espírito Santo vai embora Até que tem uma hora Que a unção vai embora Consagração Significa exclusividade Para Deus Dominar Para Deus Tomar Para Deus nos dirigir Aqui Deus está me ensinando Ensinando você também Que não dá Para você ao mesmo tempo Ter paz com o pecado E ter paz com Deus Olhe para mim Se o pecado Tem um lugar na sua vida Muito confortável Se o pecado tem um lugar na sua vida Muito aconchegante Então você tem paz com o pecado Mas não tem paz com Deus Não tem Porque Deus Ele envia Jesus Para justamente Para justamente resolver a questão do pecado Agora aprenda isso Memorial de aliança É um símbolo Que não pode funcionar Como amuleto Tem gente que só vem na igreja No domingo de ceia Como se celebrar a ceia Fosse trazer para ele Uma renovação santa Ele toma a ceia E ele pensa que vai virar anjo Que vai nascer asa É a maldição do cabelo sem poder Sem virtude O memorial de fidelidade para Deus O texto De número 6 diz Para que todo mundo veja Ele simboliza a santidade É por isso que a Bíblia diz Que o homem de Deus Ele deve ser a referência Entre aquilo que é justo E aquilo que é injusto Aquilo que é santo e profano Ele perdeu as bênçãos Quando sacrificou a santidade Pela satisfação que a paixão pode dar Ele fez uma escolha Ele tomou uma decisão Porque Porque tem muita gente que pensa Que o pecado Que produz muito prazer Ele não vai trazer a reboque Uma consequência de morte Características De uma pessoa Que perdeu a santidade Ele é alguém com estupendo potencial espiritual Já viu aqueles irmãos? Eu já vi muito disso Chegam na igreja Aleluia Dão, sabe? Que nem um foguete Você vê assim Esse homem Ele tem tudo pra se levantar Como um profeta Como um missionário Como um pastor Como uma mulher de Deus Como um homem de Deus Mas ele entra Em algo chamado Ciranda do pecado Ele começa a ser cercado Ele começa A viver com o pecado E acha que não vai dar nada Ló Sobrinho de Abraão Vai viver em Sodoma e Gomorra Gente A cidade Vai ser subvertida por fogo Em Gênesis 19 Os anjos Você imagina Abraão ora Deus manda um anjo Pra tirar Dois anjos Pra tirar Ló E sua família E a família Não quer sair de lá Porque a ciranda Do pecado Já contaminou eles A mulher dele Vira pra trás E se torna Uma estátua de sal Nós cantamos aqui E algumas Vistas Do trone Foram filmadas em Israel Uma delas Num deserto Chamado deserto da Judéia Que é colado Num deserto do Negev E ali Tem as torrentes Do Negev E é do lado Do mar morto E se levantam Então colunas de sal A gente passa e fala assim Olha ali a mulher de Ló Porque parece mesmo São colunas de sal Que você fala É a mulher de Ló As filhas De Ló Saem De Sodoma Mas Sodoma Não sai do coração Delas Por quê? Porque quando nós estamos Afogados na ciranda Do pecado A gente acha Que falar de pecado É chato Aliás a gente acha Tão legal Quando você vê Na televisão Tem filmes Tem séries De televisão Que é morte Que é sangue Que é brutalidade E o coração Já está tão contaminado Por a ciranda Que acha que deu Ser normal Pastor É normal trair É normal roubar É normal enganar É normal mentir É normal dar patada Em filho Ser estúpido Com a mulher É normal Esse homem Ele vive Uma prisão Secreta São pessoas Que querem andar Com Deus Mas tem Algemas Ocultas E todo mundo Fala Mas como foi Que esse homem Caiu É porque Ele já está Andando em círculo De derrota Há muito tempo Ele vive De aparência Ele Ele vive Assim daquilo Que é externo E ele experimenta Algo pior Do que a morte Ele tem uma vida Sem nenhum propósito Por quê? Porque ele começa A girar moinho Girar moinho É andar Sem sair do lugar Qual é o propósito Para a sua vida Eu não sei A pessoa tem 20, 30, 40, 50 anos Não sei Eu não sei o que Deus Quer de mim Porque ele está Tão acostumado A viver Dentro do mundo E do universo do pecado Ele já foi para a tímina E se casou com uma mulher Ele já foi para a casa E se deitou com uma prostituta Agora É normal Faz parte da vida dele É assim mesmo Pastor É assim mesmo É normal Só que O salário do pecado É o quê gente? Então você tem que calcular Prejuízo Ele tropeça Nos princípios de Deus Age responsavelmente Inconsequentemente Faz a obra de Deus Relaxadamente Abandona o chamado Ele foi ungido Sabe para quê? Para libertar Israel Dos filhos de Deus E ele não consegue fazer Ele está mais preocupado Com o prazer dele Do que com o serviço dele Ele está mais preocupado Em ser chamado De pastor De profeta Do que ser pastor Do que ser profeta Ele fica cego Do seu entendimento Ele faz escolhas Que são moralmente Mortíferas Ele aborta Os planos de Deus E o futuro das promessas Olhe para mim Só quem pode abortar Os planos de Deus Na sua vida é você Só Só quem fecha as portas É você mesmo Só quem atropela Os sonhos de Deus É você Deus havia prometido Para Abraão Das tuas entranhas Eu vou suscitar um filho Ele deixa comigo então Deus está demorando demais Eu vou aí me deitar Com a gara escrava Está aí Árabes e judeus Lutando até hoje Brigando até hoje Em Gênesis 17 A Bíblia diz Os judeus Os filhos de Ismael Serão como um chumento selvagem Ninguém vai segurar eles Nós Tomamos decisões Que nós frustramos O plano de Deus Ele termina cego Pela paixão Ele termina aprisionado Pelo pecado Oito erros Que levaram esse homem A beijar a lona O nocaute É quando o adversário Consegue atingir você De um jeito Que você não tem reação Ele coloca você De joelhos Ele coloca você Na lona Autossuficiência A vocação Enxamada por Deus Não te livra Das armadilhas Do pecado Deus me ungiu Pastor E daí? Pastor Pastor gente Palavra O pastor Ele cuida De um rebanho Que não é dele Vocês pertencem ao Senhor Eu vou dar conta De vocês Para o meu Deus Ele vai cobrar de mim Não Ele é pastor Ele tem uma unção especial Querido Acredite em mim Eu sou igualzinho a você Eu sou de carne Eu sou de osso Igualzinho a você Se você me periscar Eu grito Ai Dói Eu choro Eu passo dificuldade Eu passo lutas Eu tenho momentos Que emocionalmente Me esgotam Igualzinho a você Mas eu amadureci na fé A ponto de não desistir De caminhar Deus me treinou nisso Na perseverança Para me manter firme Diante daquilo Que eu fui chamado Para fazer Cuidado Ah porque Deus revelou Que eu tenho um chamado Para pastor E daí? Se você viver Na sua autossuficiência Achando que você Não vai cair por causa disso Você já caiu Número dois Desobediência Ele vai quebrar um a um Todos os votos Que ele fez Ele quebra um Ele tira De dentro do cadáver O mel De dentro do pecado Ele tenta tirar a justiça Ele Ele entrega o ouro Ao bandido É isso que ele faz Ele é inconsequente Porque Ele vive simulando A própria derrota Ele sabe que não pode Se aproximar Mas ele fala Ah Tinha de ser maldoso Não tem problema Ele é dissimulado Por quê? Porque ele é prisioneiro Inculto Mas ele Quer dar uma De santarrão No meio de todo mundo Ele acredita Que pode enganar o pecado Não Sai desse vício A hora que eu quiser Eu vou só cheirar Aqui uma carreira Desse pó branco Eu só vou fumar Uma pedrinha Eu só vou tomar Mais uma cachaçinha Querido Presta atenção No que eu vou falar Para você Se você não dominar O pecado Se você não dominar Teus apetites Ele vai dominar você É por isso que o jejum É tão saudável Que você diz Não A minha carne quer Mas eu não quero A minha carne quer Mas meu espírito Precisa o quê? Crescer Eu preciso dominar Eu preciso submeter A minha carne Porque aqui queimando É o Senhor Jesus Número cinco Sansão Ele tende a fazer Aquilo que é mal Ele é um porteiro Sempre abrindo a porta A guarita Para o mal Não, pode entrar Não tem problema Pode entrar Eu já venci uma vez Já venci duas vezes Ele é negligente Porque ele fracassa Na missão E é incapaz De vencer a si próprio Ele além de não libertar Os povos de Israel Das mãos dos filisteus Ele mesmo se torna Prisioneiro dos filisteus Sabe aquele sujeito Que veio com a carta de euforia Sabe aquele advogado Que vem Com a autoridade Do juiz Com abre as corpos Na mão Para soltar o prisioneiro Pois ele mesmo Vai ficar dentro da prisão Ele é imaturo Ele anda infantilmente Em círculos De derrotas na vida Eu acho tão interessante Quando a pessoa diz Pastor Não consigo Olha Romanos Capítulo cinco Verso oito Diz o seguinte Se o teu coração Se inclina para a carne A tua carne domina você Agora se o teu coração Se inclina para o Espírito O Espírito é que domina você É a mesma coisa Que está em Galatas 5.17 Galatas 5.17 Diz que a carne Ela milita contra o Espírito E o Espírito contra a carne Você não fazer o que você quer Ele é um infantil Ele é aquele pedrão Sabe Que na véspera Da crucificação De Jesus Jesus diz Vamos orar comigo Uma hora Mas a carne vence Ele vai dormir E Jesus pergunta Você não consegue Vigioar comigo Nem mais A carne é fraca Olha a carne é fraca O Espírito está pronto Mas a carne é fraca E ele procura descanso No colo do pecado Ele experimenta Essa vida sem propósito Mas Deus É um Deus De começo e recomeço Deus é um Deus Que pode recomeçar A consagração Na sua vida hoje Deus Ele recomeça Com Arão Gente Arão Faz uma besteira Arão Ele viu os milagres Ele estava do lado De Moisés Gente sabe Quem é que na verdade Faz o primeiro milagre É Arão Moisés fala assim Arão Pega a vara E toca na água Quando ele toca na água A água vira sangue Os três primeiros milagres As pragas sobre o Egito Quem faz não é Moisés É Arão Ele viu o poder O braço forte do Senhor Gente bastaram Quarenta dias Para ele desviar do propósito Quarenta dias Arão vai E constrói um bezerro de ouro E o povo começa uma orgia Mas Deus dá uma chance nova para Arão Deus unge ele Como sumo sacerdote de Israel Gente e coloca no turbante Da testa dele Uma placa de ouro Chamada Santidade ao Senhor O nosso Deus É um Deus de recomeço O fato de você ter caído Como sanção Você ter tropeçado Nos princípios Ter ser andado No pecado Não significa Que a tua vida acabou O nosso Deus É um Deus de recomeço Mas logo O cabelo da sua cabeça Começou a crescer De novo Mas logo Significa Rapidamente Deus não quer ver você no buraco Deus não te abandonou Porque ele quis te abandonar Gente O que faz separação entre nós e Deus É pecado Se você se arrepende Se você confessa O nosso Deus Ele é fiel e justo Para nos perdoar Manassés Foi o pior rei de Israel O pior rei Pensa um sujeito Ele conseguiu Ser o número um Na iniquidade Pensa um sujeito Assim que Ele superou Todas as medidas Do pecado Foi Manassés Não Manassés Filho de Filho de Jacó Aquele Manassés De 2 Cronicas 33 Ele se humilha Ele se derrama Diante de Deus E Deus o traz Ele estava preso Na Babilônia Deus manda ele de volta Do Iraque Para Israel Para governar Israel Eu posso começar de novo Eu vou ter uma outra Ou vou ter uma outra Oportunidade Vou ter Arrependimento e confissão Juiz 16, 28 E Sansão Orou ao Senhor Ó soberano Senhor Lembra-te de mim Ó Deus Eu te suplico Dá-me forças Mais uma vez E faz com que Eu me vingue Dos filisteus Por causa dos meus Dois olhos Agora ele descobriu Que tinha uma vocação Agora O propósito Está errado Ele quer se vingar Por causa dele Mas ele vai cumprir O chamado Que Deus deu para ele Ele confessa Ele se arrepende Ele se humilha Ele busca a Deus Arrependimento e confissão É princípio É princípio de recomeço Nemias 9 Esdras 9 Quando o povo de Deus Confessa os seus pecados Daniel 9 Ele confessa o pecado O anjo vem visitar ele Em Daniel 10 Você é um homem muito amado Desde o primeiro dia Que você inclinou O teu coração Para buscar ao Senhor São vidas as tuas palavras E eu vim por causa Das tuas palavras Era o 21º dia de consagração Que ele recebe a visita do Senhor Nemias confessa os pecados No capítulo 9 No capítulo 10 Os muros se levantam Esdras confessa pecado No capítulo 9 No capítulo 10 O templo é levantado Com Zorobabel Quando a gente diz Eu pequei Eu que pequei A culpa não foi da minha mulher A culpa não foi da minha fraqueza A culpa não foi da minha família Nem do meu pai que me criou Nem do meu pastor que me abandonou A culpa foi minha Eu errei Eu busquei o pecado Gente Deus dá uma nova oportunidade As forças Renascem na santidade Então Sansão forçou As duas colunas centrais Sobre as quais O templo se firmava Apoiando-se nelas Tendo a mão direita Uma coluna E a esquerda na outra Disse Que eu morra com os filhos teus Então Ele as empurrou Com toda a força E o templo desabou Sobre líderes E sobre todo o povo Que ele estava Assim na sua morte Sansão matou mais homens Do que em toda a sua vida Ele não foi chamado Para morrer Ele não foi chamado Para terminar o ministério Daquele jeito Mas foi a única A única forma de terminar o ministério Um homem Que nasce Filho de crente Seus pais Manoá e sua mãe Da tribo de Dan Um homem consagrado ao Senhor Um homem que aprendeu Os princípios do Senhor Um homem que Ignorou os princípios do Senhor Um homem que se rebelou Os princípios do Senhor Um homem que foi preso Um homem que foi algemado Um homem que ficou cego Um homem que ficou impotente Um homem que ficou girando moinho Gastando suas forças Em algo Que não dava para ele Nenhum proveito Mas um homem que se arrependeu Um homem que voltou A se consagrar Um homem que santificou E um homem que Recebeu de volta Não por causa do seu cabelo Mas por causa Do voto que ele retoma Olhe para mim Qual é o chamado de Deus Para a sua vida Qual é a vocação de Deus Para a sua vida Tem muita gente Que abandonou o propósito Tem muita gente Fingindo que esqueceu o propósito Tem muita gente Andando por aí Achando que não tem propósito Mas tanto eu Quanto você Temos uma vocação Que é dada por uma unção Que o Espírito nos dá Cada um de nós Tem um dom Para ser exercido Aqui no nosso meio Para te frutificar E para edificar A vida de alguém Ou a vida de muitos Você pode ter errado Como sanção Ih pastor Para mim sanção É fichinha Porque eu aprontei Pastor Olha eu fiz isso E muito mais E eu digo para você Seja bem vindo Porque Jesus Não vem chamar perfeitos Jesus vem chamar pecadores Ao arrependimento O médico não vem Para os sãos O médico vem Para os doentes Essa igreja Não é uma igreja De perfeitos Essa é uma igreja De arrependidos É uma igreja De gente Que já buscou Mel em ossada Já buscou felicidade No mundo Já buscou E quebrou a cara É uma igreja De gente Que buscou prazer Naquilo que embriagou E envergonhou Que besteira Que eu fiz É gente Que passou a navalha Na cabeça Que quebrou A promessa do voto Mas que agora Pode recomeçar A consagração Pode começar hoje Esses 20 dias Foi só um discipulado Como é fácil Acordar meia hora Mais cedo Como é fácil Você ler 15 minutos A palavra de Deus Como é fácil Você falar com Deus Durante meia hora É fácil Mas você tem que Colocar Deus Em primeiro lugar Na sua vida Buscar-me eis E me achareis Quando me buscar De todo o vosso coração Amém? Vamos orar E vamos cerrar Fica em pé Em nome de Jesus O poder de Deus Ele é derramado Na minha vida E na sua vida Através da santidade Hoje nós encerramos A campanha da consagração A partir de semana que vem Nós começamos a falar De transformação A igreja está caminhando Numa direção Aonde nós Queremos atrair Deus Para a nossa vida Deus Ele Ele quer entrar Dentro de nós Mas Enquanto a gente Cismar Em Achar Que Deus Vai viver Dentro da gente Enquanto a gente Vive um pecado Isso não vai funcionar O ministério de famílias Vai fazer um casamento Coletivo Para quê? Para que a sua aliança Perca a ilegitimidade E ganhe A bênção do Senhor É para isso que a gente faz Não é só para você Fazer uma festa Entrar de véu e grinaldo Não é nada disso Também é isso Mas não é só isso É para consertar você Diante de Deus A nossa igreja está preparando O batismo Não porque o batismo salva Mas porque você deve fazer isso Aquele que crer E for batizado Será salvo O batismo Ele é celebrado Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Para remissão de pecados Essa igreja tem trabalhado Para abençoar a sua vida É tempo de recomeçar A consagração É tempo de Santificar novamente Amém Feche seus olhos Se você Feche seus olhos Pode abaixar a sua cabeça Então Se você hoje Quer consagrar A sua vida ao Senhor Pastor Eu quero consagrar A minha vida a Deus Eu quero santificar A minha vida ao Senhor Eu queria que você Pegasse a sua mão E colocasse no seu coração Como sinal Como sinal De que Deus Está tomando conta Do seu coração Pastor Mas o meu coração É tão sujo Então nós vamos orar Confessando pecados E clamando Para que o sangue da cruz Purifique a sua vida Se você Perdeu a sua vocação Você sabe Que tem um chamado Para o altar Do Senhor Você sabe Que Deus te ungiu Para uma tarefa Só você vai fazer Só você Vai cuidar Só você vai cuidar Da tua esposa Só você vai cuidar Dos teus filhos Só você vai cuidar Daquilo que Deus Chamou para ser E você Por acaso Se desviou Enfraqueceu do propósito Coloca a mão No seu coração Eu quero orar Para você Se você tem sido Seduzido Para andar longe Disso Coloca a mão No seu coração Se você Quer receber Jesus Como seu Salvador E Senhor E como Deus Na sua vida Coloca a mão No seu coração Vamos orar Deus e Pai Querido O Senhor Deus é amor E o Senhor Nos amou De tal maneira Que entregou Seu Filho Jesus Para ser Crucificado Castigado No morrível E no morrendo A cruz Nós hoje Clamamos Por aquele Sangue Senhor Deus Sobre a vida Da tua igreja Sobre nossa Própria vida Nós reconhecemos Que temos quebrado Votos do Senhor Nós reconhecemos Que temos sido Atraídos Pelo mundo Pelo pecado Que a carne Que a carne Que a carne que é fraca Tem sido Vulnerável Aos ataques Sedutores Das tentações E queremos Confessar isso Diante do Senhor Mas também Queremos confessar Que o teu Espírito Santo É a força E o poder Que nos dá Autoridade Para vencer Pecados Para quebrar As correntes De ferro Para destruir As algemas De bronze Para nos libertar Da escuridão Dos nossos olhos Pai Da cegueira espiritual Para tirar De nós As escamas Que impedem A gente De enxergar O Senhor De olhar E ver Os céus Abertos Pai Em nome De Jesus Nós queremos Tirar A nossa cabeça Pai Do colo Daquilo Que nós temos Descansado Nós queremos Nos levantar Quebrar Os negócios Que nós fizemos Com o pecado As alianças Com a iniquidade E voltar Para bem pertinho Do teu trono E dizer Que o teu trono Está em nós Pai Traz perdão Sobre tua igreja Pai Nós queremos Nos consagrar Ao Senhor Nos santificar Ao Senhor Pai No nome Do teu filho Jesus Nós queremos Começar De novo Aquilo E os projetos Que só tem Do qual Nós nos enviamos Pai No nome De Jesus Não nos deixe Só Não tire De nós A tua Santa Presença Eu oro Como Davi Pai Não retire De nós De teu Santo Espírito Mas dá De novo A paz Em nome De Jesus Amém 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 Você pode dizer Amém Você pode dar Uma salva De palmas Para Jesus Cristo Aleluia Deus Deus abençoe Se você Não é Batizado Procure Hoje O pastor Paulo Nós teremos Batismo Aqui No final Do mês De março E é necessário Que você seja Preparado Se você Não é Membro Da igreja Procure O pastor Paulo Eu vou Convidar Todos os Pastores Por favor Que vão Para a porta Por favor Pode tomar Destino Pode ir Para a porta Aqui agora Se precisar De uma oração Fale com Um deles Agora Tá bem Semana que vem Sábado 16 horas Congresso Moving Sábado 19 e 30 Sábado Sábado Você é nosso convidado Domingo Às 10 e 19 horas Eu quero convidar você Que vem sempre À noite Que venha também De manhã E aqueles que Vêm de manhã Também virão à noite Nós queremos Que todos sejam Repletos Dessa unção Que está vindo Sobre nós Amém Levante sua mão Que o amor De Deus O nosso Pai A graça Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo E as consolações Do Espírito Santo De Deus Serem sobre sua vida Agora e sempre Em nome de Jesus Amém E amém Boa noite gente Dá tchau Bom pastor Deus abençoe Boa noite Boa semana Vai na paz